O estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na aprovação da lei 9.151 de 2020 que dispõe sobre a implementação do 5G no estado. De autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, essa lei possibilita a criação de um ambiente de desenvolvimento para a tecnologia de quinta geração nos 92 municípios. E a mais recente notícia é o anúncio da Anatel de que em novembro será realizado o leilão 5G. Isso significa dizer que a implementação da rede 5G está cada vez mais próxima de se tornar realidade, não apenas no estado do Rio, mas também no restante do país. Reduzindo o número de regiões que estão sem os serviços de telecomunicações de internet adequados ou até mesmo sem nenhum deles. Tudo isso você confere no Rio em Foco, que começa agora. No programa de hoje eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Brintel, Luciano Stutz, e o presidente da consultoria Teleco, Eduardo Antônio Tutz. Em cima desse anúncio feito pela Anatel sobre a data do leilão, quais são os desafios que o estado do Rio de Janeiro precisa ter vencidos para que a gente veja essa tecnologia do 5G ser implantada em todo o território fluminente? O que é importante a gente pensar é que depois que você tem o edital de licitação do 5G, você já tem toda uma história até você promover de fato essa cobertura. Mas primeiro é importante entender o que é o 5G e que transformação isso faz na nossa vida. O que o 5G vai trazer que hoje nós não temos? O 5G é uma tecnologia nova de conectividade, mas não está para o 4G, se como o 4G foi para o 3G só mais velocidade. Além de mais velocidade, cerca de 30 vezes mais velocidade, ela tem uma característica chamada latência, de até 10 vezes menos latência que o 4G, que é a velocidade da entrega de pacotes de dados para o usuário e a fonte irradiadora, e que isso vai trazer alguns serviços que hoje não são possíveis no 4G. Por exemplo, uma telemedicina, você operar uma máquina à distância, hologramas, viagens 3D, você visitar um museu em 3D em tempo real, ou, por exemplo, um exemplo concreto, foi um caso da China agora, que teve no meio da pandemia do coronavírus, onde médicos fizeram diagnósticos online e real-time de pacientes com Covid até 4 mil quilômetros de distância, dentro de um centro integrado de medicina de imagem. Então, esses serviços que podem chegar para a gente. O que a gente está falando na prática é justamente dessa possibilidade de a gestão pública dar saltos de qualidade muito maiores do que da tecnologia do 3G para o 4G, quando da instalação dessas antenas e a viabilização, por via do nosso leilão, da Anatel, dessa expansão do 5G no país. Queria que você falasse um pouquinho, Luciano, dos desafios, porque, para que isso aconteça, a demanda também da instalação das antenas do 5G é diferente das tecnologias anteriores, né? Exatamente. O 5G vai usar antenas menores que do 4G, em quantidade muito maior, são cerca de cinco vezes mais antenas. E o grande desafio é conseguir lugar para aplicar essas antenas, já que a maioria das legislações municipais que regem a ocupação de solo, elas não tratam essas antenas como pequeno porte, mas tratam ainda como as grandes torres de outrora. Então, hoje a gente tem que trabalhar na mudança da legislação dos municípios para viabilizar a implantação dessas antenas novas no 5G. Considero esse o grande desafio para essa chegada agora. E no ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que se tornou lei, que a gente falou aqui na abertura do programa, do deputado Luiz Paulo, criando uma minuta de um anteprojeto a ser apresentado pelos municípios para viabilizar essa infraestrutura e essa instalação das antenas. A partir dessa lei, o que foi feito pela Brintel? Como é que está sendo a mobilização desses municípios? Essa lei teve importância muito grande para a gente, Geisa. Essa lei abriu as portas das prefeituras e alertou para a importância de fazer essa modificação. Como a lei trazia no seu anexo o texto padrão que era oferecido aos municípios, nós temos hoje o Rio de Janeiro como em números absolutos e relativos o Estado que mais modernizou leis municipais de antenas. A gente teve, por exemplo, município do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Campo dos Goitacazes, Petrópolis, Nova Friburgo, outros municípios hoje estão discutindo tudo em função dessa lei estadual 9.151 de 2020 do deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha. Então, teve uma importância muito grande. Hoje, o esforço da Brintel é fazer essa modificação da legislação chegar a mais municípios cada vez mais perto dos 92 municípios fluminenses. Itaperuna também foi outro caso, que uma semana, duas semanas atrás, aprovou também uma nova lei municipal. Então, está havendo esse movimento muito impulsionado pela sugestão feita pelo Estado do Rio de Janeiro através da lei estadual de antenas. Eduardo, foi feito um levantamento recentemente, que vocês divulgaram, sobre a infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro para a implantação 5G. Quais são as notícias, as boas e as mais, que desafiam a gente nesse meio tempo que esse estudo traz? Bom, as boas é que, vamos dizer assim, olhando todos os municípios, na média, nenhum está em situação, vamos dizer, crítica ou residual. Essa é a boa. Agora, a má é que nenhum deles está numa condição que a gente chama de aceitável, que é ter menos de mil habitantes por antena. Então, a gente tem municípios em situação um pouco melhor, numa situação limítrica, que é o caso de Petrópolis, do próprio Rio de Janeiro, mas a grande maioria dos municípios está numa situação ruim. O que dificulta, você sabe muito bem que, já hoje, é muito complicado você não ter a cobertura que você deseja. A gente é cada vez mais dependente do smartphone e a gente quer ir em qualquer cômodo da nossa casa, onde a gente estiver, a gente quer que a conectividade exista. E, infelizmente, sem antenas isso não é possível. Na verdade, esse levantamento estudou a disponibilidade de antenas por habitantes no território fluminense, no território dos municípios. E qual é o número ideal e qual é o número que a gente tem? Então, o número ideal é o menos de mil habitantes por antena. E se a gente olha os municípios, a gente tem municípios como Petrópolis, Oniterói, o mesmo Rio Bonito, Rio de Janeiro, que estão aí perto dos 1.500 habitantes por antena. Mas a gente tem alguns municípios, como é o caso de Duque de Caxias, Magé, ou até Belfor Roxo, que estão aí entre 3 e 5 mil habitantes por antena. Então, você já vê que é quase cinco vezes mais do que eu desejava. E isso, o que acontece? É que eu falei da cobertura. Quando uma célula tem muita gente usando, ela diminui o raio de cobertura, e você que, de repente, tinha um sinal na sua casa, você passa a não ter mais o sinal. Ou você tinha o 4G e vai para o 3G, né? E aí, pronto. E no 5G vai acontecer a mesma coisa. E aí, na prática, Luciano, só para a gente fechar esse bloco, como é que é dividida essa responsabilidade? A partir do leilão da Anatel, o que vai acontecer? E como é que a gente pode se preparar ou preparar os municípios para que eles possam receber essa tecnologia e poder se beneficiar também com tudo que ela pode oferecer em termos de conectividade? O município tem que estar com a sua legislação preparada, legislação de uso e ocupação do solo, para que possa receber os postes, as torres, as pequenas antenas na fachada do prédio. Feito isso, as operadoras vão comprar as rádio frequências no leilão da Anatel. Agora, dia 4 de novembro de 2021, já acontece a licitação. E aí, então, a partir disso, começa a implantação. As operadoras compram equipamentos com os fabricantes e começam a mandar instalar. Nesse momento, aquele município que não tiver com a sua legislação adequada pode ficar, exatamente como o Eduardo falou agora há pouco, com o menor número de antenas ou o maior número de habitantes por antena, já que não tem um número suficiente de antenas. Então, a preparação do município é preparar a sua lei para chamar esse investimento privado e ter um 5G de verdade. E não só 5G, porque o edital de 5G da Anatel também tem cobertura em 4G para distritos afastados do distrito sede e para trechos de rodovia que hoje não tem nenhuma cobertura. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Música 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 Tchau.